Em meio a tanto desemprego no país, existe uma profissão em alta. Faltam padeiros no mercado. E os profissionais que se especializam são disputados e chegam a ganhar um salário acima de 3.500 reais. A massa enrola, joga farinha. As mãos estão tão habituadas às receitas que parecem trabalhar sozinhas. Apesar de ser uma profissão antiga, o mercado sente falta. É cada vez mais difícil achar um padeiro especializado e disponível para trabalhar. Os bons padeiros costumam ficar anos e anos nas mesmas empresas. O padeiro é aquele cara que criou um laço normalmente afetivo até com os clientes. Então ele está próximo ali do cliente, ele está oferecendo, ele conhece o cliente. Então muitas vezes ele fica décadas na mesma empresa. Esta rede de padarias aposta no crescimento do setor, que fatura 84 bilhões e 700 mil reais por ano, e representa 2% do PIB brasileiro. O grupo pretende abrir mil lojas na Grande São Paulo nos próximos cinco anos. Para começar, precisa de padeiros. Como não encontra profissionais qualificados, passou a oferecer treinamento para os novos contratados. O desafio é achar pessoas que, primeiro, tenham o nosso perfil, pessoas que gostem de trabalhar com pão, que tenham cuidado pelo produto, porque no fim do dia isso aqui vem para a mão dos nossos clientes, e ele tem que estar perfeito. Então a gente precisa de pessoas cuidadosas, habilidosas, e normalmente essa pessoa não está pronta no mercado. Não basta saber fazer o pão francês tradicional. Com a onda das padarias gourmets, os padeiros se qualificaram. Enquanto um convencional ganha em média de 1.800 a 2.300 reais, um chefe especializado em pães recebe por volta de 3.500 reais por mês. Pães com farinhas especiais, brioches, em formato de coroa, folha e até para decorações em festas. Esta é uma escola de formação e especialização para padeiros artesanais. Os cursos foram inspirados em escolas francesas. Aberta há seis meses, a escola capacita profissionais de padarias do Brasil todo. São cerca de 40 alunos por mês. Surgiu uma demanda muito forte dos nossos clientes para capacitar os funcionários deles a trabalhar com esse tipo de panificação. Então a gente pensou nem um minuto a montar essa empresa. O curso custa de 500 a 3.600 reais e pode durar até três meses. João já ganhou vários prêmios com seus pães artesanais na França. Estudou durante quatro anos para conseguir a qualificação que os franceses exigem. E agora ensina aos brasileiros. Para mim, o pão francês é um pão brasileiro, na verdade. É bem diferente. Na França tem mais esse tipo de pão. Um pão que tem uma fermentação lenta. 24 horas de fermentação, mais ou menos. Com uma crosta mais croquente, uma conservação maior. Paulo viajou do Ceará para São Paulo para aprimorar as técnicas. Vai se formar na semana que vem. Ele pertence à terceira geração de padeiros da família. Mais do que um padeiro-chefe, Paulo decidiu inovar. Vai prestar consultoria em padarias de Fortaleza. Futuramente, abrir até um próprio negócio. Uma bolangeria, uma pequena boutique. Não tem a intenção de abrir uma grande padaria, como você tem o hábito de ter aqui no Brasil, mas sim uma pequena boutique com pães artesanais. Vamos p 생각을 aqui no Brasil com estava aqui no Brasil. Estão tudo bem? Vamos lá. Vamos conseguir sair da minha política. Obrigado.